Olá pessoal, eu sou o Gilson, consultor do Shopping das Impressoras, e hoje vim apresentar um equipamento incrível, que é a Cônica Minolta C224 ou C224E. Já vamos iniciar um vídeo explicando, inclusive, qual a diferença entre uma e a outra. O que muda na verdade é o painel do equipamento delas. E esse equipamento tem um rápido aquecimento para cópias, impressões e digitalizações. Agora vamos às suas especificações. Resolução de cópia 600x600 dpi, seu tempo de aquecimento é de até 20 segundos, tem uma incrível velocidade de 22 ppm, páginas por minuto no caso, suporta papel até o Super A3 e a gramatura de 52 até 300 gramas e no duplex até 250 gramas. Por fim, também faz em formato mini-bunny 29x70x120. Quer agilidade, potência e qualidade para os seus trabalhos? Então vem para o Shopping das Impressoras conhecer o mundo da Cônica Minolta. Shopping das Impressoras, a original! now! now! Tchau, tchau. Tchau, tchau.